Estamos no ar, esta é mais uma edição do programa Malu Visita, o programa que está nos melhores lugares e frequenta os melhores eventos de toda a nossa região. Acompanhe comigo o que a nossa produção preparou para mais essa edição. Música Bacana, né? Tudo isso em um minuto, você não sai daí, o programa já volta. Música Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Ouro Malte. Se beber, não dirija. Pela primeira vez, a tradicional choperia zero grau, apresenta o espetáculo Clarear Show, um tributo a Clara Nunes. Música, artes visuais e dança se fundem em uma apresentação que emociona e contagia. No dia 1º de setembro, a partir das 20 horas. Música, o show conta com apresentações de Jaqueline Cardoso, Elis Ribeiro e Zula Yev. Música, reserve já a sua mesa, fone aqui na sua telinha e eu te vejo lá. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Música, o show conta com apresentações de Jaqueline Cardoso, Elis Ribeiro e Zula Yev. Ela é terapeuta emocional, né? E ela lança hoje o segundo livro, a segunda obra, Imagem e Semelhança. Cidinha Agostino, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Malu. Tá muito bom, né? Uma delícia. Todo mundo feliz. Tô muito feliz. Esse é o seu segundo livro, né? Pelo que eu entendi, o primeiro você ganhou vários prêmios com ele. Você agora se coloca como uma terapeuta emocional. Vamos contar pro pessoal o que é isso? É que eu desenvolvi uma técnica mental e essa técnica, ela foi reconhecida tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, esse primeiro livro, ele ficou muito focado na técnica. E eu fiquei com muita necessidade de fazer um livro com uma leitura mais acessível. Falando de uma coisa tão sensível que é a mente, né? Mas com uma facilidade pra pessoas que ouviram falar do processo mental, do esquema mental, do sistema mental, entender-se como é que funciona e como a gente pode fazer as mudanças de conceitos e crenças pra fazer mudanças na nossa vida. Bom, esse livro, Imagem e Semelhança, ele fala exatamente isso, de quebrar paradigmas. Exatamente. De você reconfigurar o HD. Exatamente, o HD, isso mesmo. Como é que a gente faz isso? Tem que ler o livro. Não, não necessariamente podemos dar uma palinha. A gente tem que, a nossa mente inconsciente só recebe imagem, que o pensamento é imagem, em quantidade. Então, aquilo que a gente tem nesse HD é reflexo de quantidade de imagens pra poder estar no nosso inconsciente. Pra gente reprogramar, se eu tenho alguma crença negativa, eu tenho que começar a falar, a pensar e a agir de forma positiva pra que essa figura fique estabelecida na minha mente inconsciente, pra que a gente consiga ter resultados diferentes. Porque quem busca a semelhança dessa imagem pra nós é o inconsciente. E a gente é responsável por tudo aquilo que a gente pensa e faz mesmo. Não tem ninguém responsável por nós. Não, não adianta, né? A gente, é muito confortável, né? A gente delegar pra alguém essa ideia de, ah, o outro, eu quero que o outro mude. Mas a mudança não acontece no outro se não acontece em mim primeiro. Mas deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho uma coisa, por exemplo, que quanto mais eu trabalho, mais eu me engordo. Pra eu emagrecer, eu tenho que estar calma. Sim. E eu acho que isso é devido a uma frase que eu sempre escutava das minhas avós e da minha mãe. Come pra ficar fortinha. Ai, Jesus. Faz sentido? Faz sentido. Faz todo sentido. Todo sentido do mundo. Mas eu já sei, eu já sei o que é, só preciso mudar isso. Mudar isso. A maioria das nossas crenças foram criadas até 7 anos de idade. Mas, assim, a beleza é que a gente pode modificar isso. E sozinho, sem uma terapia, por exemplo, se eu ler o livro, se eu me empenhar, e se eu quiser, né? Porque eu tive que o mais difícil é a gente saber o que a gente quer mesmo, né? Exatamente, exatamente. Eu falo que a gente precisa primeiro identificar o que está nos incomodando. A gente precisa saber se a gente quer, como você falou, e depois a gente tem que se dispor a fazer a mudança, né? Porque é só com repetição. Aquilo que está no inconsciente, como eu disse, foi feito com quantidade de imagem. Então é só repetindo no positivo pra fazer essa mudança. Cidinha, como você disse, é uma linguagem simples, né? Sim, sim. Então qualquer um pode ler. Onde a gente encontra o livro pra comprar? Eu tenho um site, que é www.cidinhadagostino.com.br Lá tem o link do PagSeguro. Então vamos comemorar agora? Vamos comemorar. Cidinha, parabéns. Eu que agradeço. E quem escreveu o prefácio do livro da Cidinha foi o doutor Eduardo Silva. Doutor, você foi o primeiro a ler. Como é que está o livro? Realmente eu tive esse privilégio, oportunidade e me sinto muito honrado com o convite da Cidinha. É um livro que tem muito a ver com a prática que eu faço, que é justamente um controle da mente, um estudo da mente, um aprofundamento e uma espiritualidade. E lendo o livro, dá pra gente tentar mudar de vida, aprender autoconhecimento? Dá pra levar alguma coisa? Com certeza, Malu. Se a pessoa estiver interessada em mudar a vida, esse livro aqui, ele traz muitas ferramentas, muitas informações de como se comporta o cérebro. E a partir do momento que as pessoas aprendem as ferramentas de como puxar no cérebro, se ela tiver muita disciplina, muita vontade e aquele fogo ardente de querer mudar, com certeza ela vai encontrar as ferramentas certas. Bia, as atividades são super importantes para o bem-estar, para a saúde, para a memória. O que é o trabalho de uma gerontóloga aqui na Geripe? Bom, na verdade o trabalho da gerontóloga é bem amplo, né? Mas aqui eu trabalho com musicoterapia e estimulação cognitiva. Aqui a Dona Ivete, por exemplo, está fazendo uma atividade de estimulação cognitiva, no qual primeiro a gente trabalha a linguagem, porque ela vai ter que formar uma história através das figuras que foram expostas para ela. E num segundo momento, a gente vai trabalhar a memória, porque daí eu vou recolher as figuras e ela tem que se lembrar do maior número possível. Então são essas as áreas trabalhadas, a linguagem, a memória, a atenção, o raciocínio. E consequentemente melhora a qualidade de vida, obviamente, né? Porque ela tendo melhor memória, conseguindo pensar melhor, vai nas atividades do dia a dia e influenciam, né? Com certeza. A pessoa fica mais ligada no que acontece no mundo, ela consegue se lembrar de algo que ela viu no noticiário, comentar com outra pessoa, enfim. A Ivete acho que vai poder falar melhor sobre isso. Bom, mas você não trabalha só com a Ivete, você trabalha com o pessoal do espaço dia também, né? Sim. Tem várias formas de trabalho, né? Pode ser individual, pode ser em grupo, dependendo do que a pessoa deseja, dependendo do estado que a pessoa se encontra, né? Isso aí é variável. E lá no grupo você faz o quê? Então, no grupo a gente trabalha mais com dinâmicas. A gente, eu na verdade faço atividades que parecem brincadeiras, e o pessoal costuma nem perceber que tá trabalhando alguma coisa, porque fica uma coisa bem leve, bem gostosa, o pessoal dá risada. Eu estou aqui na Geripe há um ano e quatro meses. Eu frequentava muito o espaço dia, até me interar de todas as outras atividades que tem. E com a Bia, o que está acontecendo depois que eu comecei a ter as minhas sessões com a gerontóloga, com a Bia, porque nós aqui, a gente fica assim um pouco esquecida de fazer um treinamento de memória, um treinamento cerebral. No meu caso, por exemplo, eu vou ter que formar com essas figuras que são quadros de pintores famosos, eu tenho que formar uma história. Pra ela, no começo, pra mim, eu achei uma coisa tão primária, né? Uma mulher de 80 anos, formar uma historinha, uma coisinha assim tão meio ridícula. Mas acontece que não é só nisso, a gente pensa que é só isso, só que depois ela vira todas as cartas, e eu tenho que lembrar as imagens que eu formei aquela história. E você lembra? Então, vamos supor, dois, quatro, seis, oito, dez, eu devo lembrar dos quatro ou cinco. E é muito engraçado, porque isso realmente está me fazendo muito bem. Eu estou, embora eu não tenha, eu seja uma pessoa mais assim extrovertida, mas o fato de eu formar uma história que muitas vezes uma netinha minha formaria, pra mim é um motivo de muito orgulho. E cada sessão, ela, desse mesmo jogo, ela consegue fazer uma outra dinâmica. Então, eu penso, quando ela chega, pô, ela vai fazer de novo? Isso não, não é. Ela vem com uma outra coisa que eu tenho que forçar mais ainda, a minha memória, pra lembrar. E melhorou o dia a dia? Muito, muito. Você está assistindo o programa Malu Visita, e você já sabe, você pode revê-lo a hora que quiser, lá no nosso portal de notícias, maluvisita.com. Visite-nos, e não saia daí, nós já voltamos. Vem aí, Churrascão Sertanejo 2017, em prol da Associação Renascer. Um delicioso churrasco, chope, bruma gelado, diversão e vários shows. E a dica de hoje é aqui do Tio Jacó, no Shopping Iguatemi, Rio Preto. Eu quero mostrar para vocês esse sanduíche maravilhoso. É um bauru de filé com cebola, queijo, acompanha batata frita e Coca-Cola no combo. E aqui no Tio Jacó, você pode também fazer a sua happy hour. Aqui no Shopping, você toma um e ganha outro o dia inteiro. Você escolhe o horário da sua happy hour. Tem também todas as marcas de cerveja, diversas poções e petiscos. E lembre-se, shopping aberto todos os dias, inclusive sábado e domingo. Vem para cá, vem experimentar. Festinho, festão, merece Shopping Germânia. Ligue Shopping Germânia. Tem para você em sua linha de produtos, Shopping Claro, Shopping Escuro, Shopping com Vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shopping Germânia. Ela é apresentadora de TV, já foi BBB, já veio várias vezes aqui para a cidade, já esteve no meu programa umas duas ou três vezes. É um prazer te ver, Fabiana. Que bom. E numa fase nova da vida, né? Que bom. Casada com um empresário, é um casamento bacana, né? Verdade, maluco. Ela estava dedicando tudo. Ela era a Vanessa, da Diniz, que as fotos do seu casamento ficaram lindas. Vanessa é uma grande amiga. Conheci como contratante, se tornou uma grande amiga, graças a Deus. Assim como você, conheceu profissionalmente e agora já se tornou da família. Muito feliz de estar aqui, Malu. Muito feliz de estar falando com você, com o seu público. E feliz de estar falando hoje da Alma, né? Uma concessionária que foi assim, que surgiu da necessidade do Alessandro falar, putz, eu preciso investir em Rio Preto, uma cidade tão grande, tão promissora e tão querida, que a gente realmente tem uma relação, eu mesma tenho uma relação muito íntima com o Rio Preto, grandes amigos aqui, trabalho também, vários eventos aqui. Então é uma cidade que a gente gostava muito, sem falar que é o terceiro maior polo hoje do estado de São Paulo. O passarinho me contou que você está cogitada para a fazenda, é verdade? Meu Deus, quem falou isso? Eu não estou sabendo. Estou falando por aí. Casado de novo, não sei. Não sei como vai ser. Olha, ela me pegou. Olha, Malu, essa bandida. Olha só. Malu, a vida eu estou trabalhando bastante, né? Voltei a fazer algumas coisas, estou na Band, ao vivo, todos os dias, super feliz no horário do almoço. E estou como empresária da moda. A Band está investindo muito nessa coisa de mulher, né? Tá, graças a Deus. Investindo, também estou na moda também, trabalhando como empresária de moda. Agora eu tenho uma loja online que está super na moda também. E hoje eu tenho a minha linha de lingerie. Como é que você acha? É o site? É, arroba vai de vando. Vai lá no Instagram que tem tudo. Arroba vai de vando. Esse macacão de lindo, acha lá, dá um look. Olha aqui, ó. Maravilha. Esse macacão e muitas outras coisas você vai encontrar no vai de vando. Tem a minha linha de lingerie, tem também linha fitness. É um mundo, assim, para a mulher. Para a mulher enlouquecer, tem tudo lá. Graças a Deus. Então, a gente segue aí, ó. Vai de vando, né? Fabiana, prazer te ver. Segue o vai de vando. Prazer é todo meu de receber você aqui. Estou muito feliz. E quero convidar todos vocês aí que assistem a Malu, que prestigiam essa fofa aqui, para vir conhecer, para vir fazer o test drive, viver as nossas novidades. Ó, atendimento é diferenciado, tá bom? Um beijo grande. Quem sabe a gente não se tromba aqui na Alma Zip. Bom, chega aqui em Rio Preto hoje, oficialmente, já existia, mas agora com novos proprietários, a Alma Concessionária, que eu, pelo que eu entendi, vocês já têm outros negócios, e essa é apenas uma extensão, né, Alexandre? É isso aí. Nós já temos outros negócios, e a Alma é mais uma condicionária que a gente está abrindo aqui em Rio Preto. É a primeira condicionária em Rio Preto. Nossa, nosso primeiro negócio aqui em Rio Preto. A gente está muito feliz de estar aqui, porque é uma cidade que a gente queria muito atuar, uma cidade que a gente não tinha negócio. Rio Preto é um dos maiores pibes do estado de São Paulo, então é um lugar que a gente queria muito estar. E por nossa alegria surgiu a Jeep aqui, nós conseguimos adquiri-la, e fomos muito bem recebidos em Rio Preto. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês representam várias marcas, né? A minha queridinha é a Jeep, mas tem marcas fabulosas aqui, né? Com certeza. Temos aí a Han, né, a Dodge, a Kleiser, né, e bastantes produtos, né? E é importante a gente falar aqui que essa concessionária aqui, eu e o Alessandro, é a nossa primeira união como sócios. Ah, tá. Então é... Mas você também é do Ram. Eu sou do ramo de... Tenho concessionária em Jaú, tenho em Botucatu, tenho em Ibitinga, mas a primeira, nós dois sócios, entendeu? E viemos aqui pra Rio Preto, estamos muito felizes pelo lugar, pela cidade, pelo, como ele falou, um polo muito importante, né? Então isso deixou nós muito felizes, e vamos investir bastante aqui. Flávia vai querer mudar pra cá, né? Que essa cidade é ótima. Não desmerecer no Ribeirão, hein, gente? Não, com certeza. Eu tô adorando o Rio Preto, fantástico, as pessoas são super carismáticas, acolhedoras, tô adorando o São José do Rio Preto. O que o cliente vai achar aqui de diferencial? Vem aqui fazer um Thrust Drive, por que ele deve vir? O Thrust Drive é muito importante, porque aí o cliente pode conhecer realmente o que é o veículo. Vamos vender seminovos, de todas as marcas, o importante é a gente atender o cliente, certo? Então significa que eu posso chegar aqui com o meu carro usado, e dar ele de entrada, porque você vai vender, você vai comprar também? Com certeza. Qualquer... Flávia, você trabalha na concessionária também? Trabalho em Jaú. Mas também ainda com carro? Sim, a gente tem a Milaz, o Fiat em Jaú, e aí por enquanto eu fico por lá. Agora uma pergunta íntima aqui, como é que é ser casado com uma mulher famosa? Às vezes é bom, às vezes nem tanto. Mas ela é ótima. Mas é bom. É bom, né? É normal, a gente tá junto há bastante tempo, né? O Fabio é uma pessoa que trabalha muito, eu também. A gente se dá bem. É? É, a gente sabe contornar as dificuldades. Muito bem-vindos a São José do Rio Preto. Nós estamos aqui torcendo pelo acesso de vocês, e com uma garota propaganda linda dessa, e a Flávia também não tem o que dar errado, né? Obrigado, São José do Rio Preto. Muito bom estar aqui. Esperamos encontrar vocês aqui na nossa loja para tomar um café, conhecer nossos produtos. Nosso concessionário é uma concessionária completa, com pós-venda. Aliás, foi eleito o melhor pós-venda do país, Jeep. Concessionária Jeep aqui de Rio Preto. Espero que vocês venham para cá. Estamos aqui para atender vocês e fazer amizade com essa cidade, porque esse povo é uma cidade maravilhosa. Bom, inaugura hoje, oficialmente, aqui em Rio Preto, o Colina Lounge. E eu estou ao lado do arquiteto, porque uma das coisas que mais chama atenção quando a gente chega aqui, Leonardo, é exatamente a arquitetura do local, a decoração. Tudo aqui é absolutamente diferente e absolutamente reciclável, né? É extremamente sustentável, é uma coisa fantástica. É bonito de se ver mesmo, né? Sim, aqui, para fazer o tema aqui do bar, a gente pensou, além do Jurerê Internacional, como o Bruno disse, que a gente teve um contato e tudo mais para conversar e ter uma ideia sobre o bar, a gente pensou hoje em dia como o mundo está muito precisando disso, uma sustentabilidade, além de ser bonito e tudo mais. Então, a parte de fora, a gente usou uns pallets e tudo mais, uma parte mais tranquila, a parte de Jurerê. Internamente, a gente vem com parte de barris de óleo e tudo mais, que parte para essa parte recicláveis e atende como se fosse um bar americano para o pessoal servir. Dois ambientes muito bem distribuídos e que o Rio Preto é novidade, não tem nada parecido, né? Eu adorei os barris. De onde veio essa ideia? Ah, essa ideia surgiu assim, a gente foi pensando, pensando, detalhes aqui da grade, do painel que a gente tem. Aí o barril apareceu como uma solução, que ele cabia, como você vê, eles são muito bem, é um design muito bom e eles ficam muito bem locados no espaço. Então, a gente acabou optando por eles e desenvolvendo um banco especial e uma mesa com eles, que a gente já tinha esse material também para utilizar. Mas você não fez só banco, você fez armário lá dentro também, decoração, os lustres. O principal foi o banco e as mesas. Aí disso a gente partiu para os lustres do balcão, até a questão de bebidas e tudo mais, para fazer o nosso clube do chope do uísque, a gente pensou nisso, para a questão de bebidas. A gente tem até uns barris que andam pelo bar para fazer o chope do caipirinho e tudo mais. Você deu um acabamento no barril que deixou ele... Parece um tecido, ele parece que é molinho, de repente parece que nem é metal, né? Sim, sim. Você olha de longe, ele dá um efeito diferente, dá um efeito tecido e tudo mais. Mas é apenas um detalhe que muda bastante coisa, né? E este, ele é um bar piloto, ele é um bar conceito. Quer dizer, a partir daqui, mundo afora, Rio Preto é o start, né? Se Deus quiser. Aqui foi o primeiro e a gente pretende ter muito mais pela frente. Vamos seguindo essa sustentabilidade que o mundo está precisando hoje em dia. Obrigada e parabéns a todos. Obrigado, obrigado. É o drink Malu Rodrigues que você experimenta só aqui no Colina Lounge, né, Estefana? Isso mesmo, Malu. Todos convidados, todos muito bem-vindos aqui na nossa casa. Trouxemos um conceito de sustentabilidade com tambores de óleo e também um conceito que nós recebemos durante a internacional, que é o deck com bancos de madeira, estofados, ombrelones, para tentar agradar o Rio Preto, né? Que eles são bem exigentes. Então, estamos com uma proposta diferente e querendo fazer a casa com a cara de Rio Preto. Vocês conseguiram, porque eu entrei aqui e fiquei admirada. E olha que eu vou em vários lugares, mas eu achei assim, absolutamente, eu nunca tinha visto. Os tambores, as maneiras como eles foram usados nos assentos, nos armários, as mesas, os lustres. Ficou sensacional. Quer dizer, a sustentabilidade o tempo inteiro e beleza, né? E uma coisa bacana, descontraída, né? Isso, estamos com a sustentabilidade, que é uma coisa que a gente preza muito para a nossa vida. É... Também o conforto, é... Finesa. Isso no... Tanto no ambiente, como no cardápio, nos drinks, na bebida. Então, vamos trazer isso no geral para o bar. É uma casa para a moçada sair e se divertir muito, né? Tem um cardápio com salsichas alemães, frios, né? Umas asinhas de frango, como é que você chama elas? Buffalo wings. Ó, buffalo wings maravilhosos, temperados, para quem gosta mesmo de curtir, né? Isso mesmo. É... Temos uma estrutura para atender desde a família até a mesma moçada. De terça e quarta teremos mais happy hour, é... Um ambiente um pouco mais calmo e a partir de quinta-feira teremos musical vivo, uma... Mais baladinha, assim, para que depois das nove a gente consiga estender a casa e atender também a moçada de Rio Preto. E o estilo musical? O que é que vai ser? Estamos testando. A gente quer realmente o bar do seu jeito, o bar do jeito da população. Então, nós estamos... Hoje nós temos samba, o sertanejo, porque Rio Preto é sertanejo, pop, rock, blues, jazz. E no nosso deck vai passar todos os estilos para realmente a gente conseguir experimentar, para a gente conseguir entender Rio Preto e o que Rio Preto quer. Bom, então essa é a hora. Vem para cá e palpita, né? Isso mesmo. Todo mundo muito bem-vindo. Venha para o Colina Loud. Foi feito pensando em você. Ó, eu comecei brincando que esse aqui é o Drink Malu Rodrigues, mas não é brincadeira não, ó. Você pode vir aqui e pedir o Drink Malu Rodrigues. Se falar que veio na Malu, ainda tem desconto, né? Ah, isso mesmo. Bem sim. É uma satisfação muito grande poder ter o seu nome, Malu, no nosso cardápio. Eu que agradeço, adorei. Com o seu Drink, você é muito especial. Foram algumas pessoas escolhidas a dedos e você está entre elas. Muito, muito obrigada. Adorei. E ó, vou trazer todos os amigos para ver que Malu Rodrigues aqui. Isso mesmo, venha. Gente, ó, super recomendo, super diferente, super bacana. Vem conhecer. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas. Já estamos trabalhando em novas matérias, mas até lá, você pode ir até o nosso portal maluvisita.com. E lá, você se atualiza, pois somos um portal de notícias do bem. Só notícia boa, eventos de toda a nossa região. E acompanhe-nos também nas nossas redes sociais que estão aqui na sua telinha. E vejo você na próxima edição. Tchau, 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 tchau.